Fala galera! Beleza? Aqui é o Renato e hoje vamos jogar Spellforce 3 Reforced e... Bora lá! Solo. Tá, a gente tem aqui então, ela já tá com todas as DLCs, a gente vai no normal, no primeiro aqui que a gente tem. Vou no normal. Galera, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, Spellforce, ele foi um jogo que já foi lançado anteriormente, ele foi remasterizado com todas as DLCs e lançado para os consoles, inclusive, tá? E até... Eles estão dentro da Fortressa. Boa. O que sobre a Outpost? Eles estão fechando e estão esperando para você tirar e dar instruções. O novo cara, private, um... Cabral? Sim, ele está em cargo agora. Boa. Eu já disse antes e vou dizer novamente, essa missão é importante. O homem dentro da Fortressa, Isamo Tehar, ele é mais do que um padrão, ele é um traidor, um mage e um murderer. Nós somos o melhor que a Royal Army tem que oferecer, e a Queen colocou a confiança em nós. Então, vamos não falá-la. Agora, move. To the Outpost. E galera, eu tenho que agradecer a THQ. Thank you, THQ, for that opportunity. Porque eles mandaram a chave do jogo para nós. Então, bora lá. Então tá, eu consigo colocar aonde eu quero ir. E aperto o A. É isso? Huh? Deixa eu ver aqui. Select a Hero. Espera para a sua mente. Comandante. Sim? Tá, beleza. Isso aqui é o mapa. Tá bom. Vai aparecer, cara. É. Take it all. Beleza. Isso pode vir em handy. O cara, vai ser um pouquinho complicado. Já aprendi aqui. Precisa. Como você gosta disso? Faça rápido. Rapido, que lindo pedaço de terra que isso é. Deixa eu pegar aqui. Tá, se a gente aperta o Y no loot. To gain overview of inventory. Tá bom. Vamos dar uma visualizada. Tá bom. A gente tem um menuzinho de fighting. Glosário. Beleza. 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 Boa. Vamos lá. Vamos até o cara. Pô, que os cara morreu, mano. Uma pena o jogo tá em inglês, cara. É uma pena isso. Que você é uma pena. Você deveria ter encontrado mais profundo. Sim, senhor. Eu me desculpe. Você mencionou troubles within a resistance. O que você quer dizer? Você quer dizer que isso? Troubles? Sim. Os prisoners não disseram, então nós esperamos o seu vencedor, como você pediu. Como você já sabe, Tahar e os mages barricados nos seus antigos da olde fortuna. Nós precisamos encontrar uma forma dentro. Então é o que nós vamos fazer. O que mais? Não, senhor. Bom. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você sabe quem é? General Sentenza Noria, Spymaster of the Queen e Commander of the Wolf Guard. Ele é o que está em cargo de esta operação, e agora você vai seguir sua ordem. Entendeu? Sim, senhor! General? Sim. Primeiro, precisamos... Rebens! Nós estamos atingindo! Blazes... Keep it together! Nós vamos mostrar o que é o que é fazer o Crono. Vamos lá! Certo! Se Tahar conhece a nossa localização, não será muito tempo que ele lançarei outro ataque. Nós deveríamos trocar os recursos primeiro, e depois montar uma barraca para armar nossos homens. Vamos começar! Ok, basicamente... ... e ver se nós temos algum Lumberjacks entre nossos trabalhadores. Precisamos de arroz. ... deixa eu ver o que a gente tem aqui... ... 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 Cadê, tem uns peão aqui? Não! Qual é o objetivo nosso? Será por Sourced Productions. Working from hunting... Perseguem o município, o retorno, a economia e a construção. Ah. Bem, então. Come on, Mark. Vamos lá. Os arros estão acolhados. Eles estão desmontando a casinha. Legal. Boa ideia. Tá, ali está fechado. Claro. Agora vamos construir as barras. Construindo as barras. Ok. É o seu comércio. Eles não sabem o que derramar. Derramar onde isso dificil. Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o fogo. Derramar onde isso dificil. Abre o fogo. Eles não sabem o que derramar. Derramar... Eu acho que eu construí a parada errada, mas beleza. Build and construction, beleza. A gente tem que construir uma enfrentaria. Um pouco de tempo. Chope, chope, cara. Vamos trabalhar. As provisões estão passando. Precisamos de mais comida. Ah, o que é? O game me salva automaticamente também, isso é bom. Deixa eu pedir pro Malope aqui. O que é isso? Você selecionou? Hã? Vem a blííííste. Vem. Deixa eu ver, construção habilidades, não Ah, o que é? Sim? Assim? Assim? Sem carne eu não consigo, não consigo criar ninguém, porra Só vai levar um segundo O que é isso? Deixa eu olhar Fazer uma olhada Tem ali comida, tem as paradas tudo, então vamos lá, vai lá pegar tia Tem como acelerar não? Realmente cara, esse é um jogo que eu acho que é mais para você jogar no... No PC, do que aqui no Xbox Hã? O que é isso? Tem como acelerar? Trem, três abatistas Trem, vamos lá Nos provisões estão diminuindo, precisamos mais comida Trem, vamos lá Trem, vamos lá Trem, vamos lá Trem, vamos lá Tem, vamos lá O que é isso? O que? O que? Criamos um mini-exército aqui, cara. Vamos pegar todo mundo. E a gente sobe pra cá. Criamos um mini-exército. Criamos um mini-exército. Se prepara. Fazer rápido. Enfim! 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 Brr. Ah? Preciso! Mates háotomísimo! Oh! O nosso bom! Toma architectural. Estimando! Basta para a queen! Fazer rápido. Trafal! Mates há sequence! Para a queen! Fazer rápido! itos! para a Queen Talk to private captain Ah 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 Sentença Ah Boa Boa cara You may be presented with a reward press to review the intense leaking Huh Tiara's breath kill them Make it take them down Take them down Get up will you All right Now we were getting through here hmm Can't we get the workers to build a battering ram? Sure we don't have that time There must be another way so let's take a look around Find a way to inside the old trees I 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 Faça rápido! Para a coroa! Caralho! Para a coroa! Para a coroa! Para a coroa! Faça rápido! Para a coroa! Para a coroa! Entendido! Como você manda! Pegue eles! Caralho! Isso é terminado! Plazes! Acontece! Vai! Detona! Para a coroa! Detona esse maluco! Claro! Caralho! Para a coroa! Detona esse maluco! Caralho! Atencido! Sim! Para a coroa! Caralho! É... É... ... Para a Crona! Me ajuda, alguém! Para a Crona! O que? Isso é tudo? Eu só vou começar! Precisa! Para a Crona! 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 Ah, um de cada vez. Um de cada vez. E detonamos um de cada vez e está tudo certo. Pegue eles! Enfim! Isso é tudo. Onde está esse traitor? Boa pergunta. Eu diria que eles estão dentro da Fortressa. Com um pouco de sorte, eles não percam a luta. Irrelevant. Vamos encontrar eles. Para a Crona! Para a Crona! Pegue eles! Isso vai ser divertido! Não tem um tópico! Não tem uma senhora! Tem uma senhora! Não tem uma senhora! Deixa não. Não! Vamos! Did you hear that? Must be the troubles you mentioned, Carpel. Whatever it is, it plays into our hands. They won't hear us coming. Orders? Undead! Charge! For the Queen! For the Crown! Charge! Take him down! For the Crown! For the Crown! Charge! For the Queen! Oh, this will be fun! Pegar tudo. E galera, tá aí. Eu acho que... Esse aí foi um pouquinho de Spellforce, Reforce, do início de gameplay. Galera, espero que vocês tenham gostado do joguinho de RPG. Isso aqui é mais pra quem tem PC. Eles lançaram no Xbox, mas... Cara, senti que ainda não engajou, tá ligado? Pra mim, não engajou muito o jogo. Se você for pegar esse tipo de jogo, pegue no PC, beleza? Galera, é isso. Muito obrigado, THQ, de novo, pela oportunidade. Thank you, THQ Nordic. E eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo. E ae... E aí... E aí... E aí...